Olá, bem-vindas! Olha que lugar lindo escolhemos para fazer este super programa para você, hein? E o programa está realmente muito especial. No quadro Dicas da Mari, ela vai falar sobre o jeans, que faz sucesso há décadas. A Pitanga vai bater um papo com a doutora Andrea Scherer para falar sobre emagrecimento ortomolecular. Muito bem, e no nosso quadro Desfile, eu recebo a atriz Adriana Prado para falar de tendências e ver as novidades da Zinzane. Então não saiam daí, está entrando no ar agora, Zinzane! Chegou a hora do nosso desfile, eu estou louca para apresentar para vocês as peças que estão fresquinhas, a coleção nova da Zinzane. Quem vai estar aqui batendo essa bola comigo, Adriana Prado, super atriz, bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, que delícia, adorei, adorei o convite estar aqui, estou louca para ver as peças novas. Bom, e a Adriana, que tem uma filhota linda já, uma moça, vocês dividem muita roupa? Ainda não, eu acho que eu vou dar essa sorte, ela tem uma pegada diferente da minha, shortinho e cropped. Então tá, por essa você passou, né? Fazer. Bom, bem-vinda, vai começar agora o nosso super desfile, queremos a sua participação, não sai daí não, hein? E aqui na Zinzane a gente tem sempre uma estampa nova para te cativar, para te envolver. A proposta desse look é uma pegada meio anos 70, a gente fez uma releitura do borro e a gente está com duas peças, essa regata, que ela é linda, que tem esse decote de gota no colo, com essa calça pantalona bem fluida. Queria saber da minha convidada, Adriana? Estou apaixonada, a cor me encanta muito, é uma cor que fica bem em mim, então a gente acaba gostando daquilo que favorece, né? E você gosta de estampa, você gosta de uma peça mais colorida? Eu uso as duas coisas, mas eu vou mais para o liso, né? Entendi, entendi, mais para o liso. Eu tenho uma tendência mais para o liso, mas essa estampa está lindíssima, principalmente por causa da cor. E o conforto é uma prioridade para você? Sempre, sempre. E outra coisa que para mim é prioridade, é algo que favoreça, não adianta estar na moda para mim, se não é bom para o meu corpo, cada corpo tem uma particularidade, então eu procuro aquilo que favoreça o meu. E eu acho que o bom da maturidade é a gente poder já ter passado por esses erros e falar não, isso funciona. Então aqui a gente tem essa regata com essa estampa borro, que ela é linda, é da família Mariá, se você já curtiu, já gostou, dá uma espiadinha no site, no aplicativo para conhecer as outras peças. Tem uma proposta que lembra lenços também, é super bonito. É uma regata com alcinha, veste super bem e para compor o look, uma calça pantalona ampla, bem fluida. Tem uma calça com elástico na cintura, para dar aquela pitadinha extra de conforto, veste super bem. E aqui, vamos mostrar a parte de trás? Essa regata, ela tem a alça que você pode regular, você pode fazer o ajuste também, mostra um pouco mais de pele. Se esfriar, joga um casaquinho, pode colocar, enfim, uma blusa também para compor um sobreposto, uma jaqueta. São as possibilidades que vocês vão encontrar. Então, esse aqui é o nosso look, que pode ser uma peça única, fazendo até às vezes uma brincadeira, como se fosse um macacão, ou você pode desmembrá-lo e usá-lo em momentos separados, tá? Aproveita a estampa da família Mariá com a proposta do Borra, essa releitura que fez tanto sucesso nas décadas passadas, mas que não sai de moda nunca, tá? Sai. O próximo look está chegando agora e quem vem apresentar para a gente é a Bárbara. Bárbara, por favor, apresente para a gente esse vestido, que essa modelagem, Adriana, é uma modelagem campeã. Aqui na Zinzane é assim. Tem algumas peças, algumas modelagens que são tanto sucesso que elas sempre voltam, porém elas voltam em estampas diferenciadas, né? Então aqui a gente trouxe com a família uma estampa Mariá, que tem essa proposta do Borro. Ele é bem soltinho, super confortável e tem o detalhe do recorte Marias, que é esse leve franzidinho na barra do vestido. Na parte de cima, ele tem um decote mais reto, com essa alça dupla e este detalhe, que também deixa a peça mais elegante. Não, e ele é romântico, né? Você vê que a barra dá esse toque mais romântico e faz a diferença, né? Esses pequenos detalhes, eu acho que muda tudo. E eu acho que quando a gente tem uma estampa que funciona na gente, vale a pena a gente ficar de olho na família toda, né? Opa, o que mais que tem? Tem calça, tem blusa? Aproveita, coloca no seu carrinho que rapidinho chega aí na sua casa. E quando fizer foto, você é muito do Instagram, Adriana? Sou, sou. A gente tá sempre... Olha, eu acho que o celular a gente tinha que ter um terceiro braço. Eu também acho. Pra ir filmando e fotografando. Quase isso. Use a hashtag apaixonadas por Zinzane, porque a gente quer te ver nessas produções lindas. Ah, que legal. Não guarda só pra você, não. Essa é a hashtag. Ah, que maravilhoso. Vou colocar. Apaixonadas por Zinzane. Já senti que a Adriana, minha convidada, gosta de um macacão. Eu amo macacão. Eu acho que a gente tá sempre bem vestido. É fácil, é prático. É uma peça única que você veste e tá pronta todo dia todo. Eu acho muito prático. Olha o que eu trouxe pra gente. Mais uma estampa nova. Ana Elis, que é esse macacão lindo, que veste super bem. E pra quem é apaixonada por Zinzane, já sabe. Aquela palavrinha mágica, malha soft, ou seja... Que delícia o toque. Não amassa. Presquinha, dá pra viajar. Você põe na mala, você chega até igual. Olha como ele é lindo. Ele tem esse detalhe nas costas, né? Esse leve detalhe, esse trançado. Tem o rolotê na cintura pra você fazer o seu ajuste, pra você deixar mais confortável pra você. O macacão é aquela peça única pra quem vive na correria e tem que estar sempre bem arrumada, não sabe o que vestir. Colocou. Eu acho. Acho prático, acho bonito, acho elegante. E no caso desse tecido, pra viagem não tem igual. Eu amo. E eu viajo muito, adoro viajar. Então, são aqueles, quer dizer, coringas. Faz aqueles rolinhos na mala. Faz o rolinho, põe na mala, você chega e ele tá impecável. E olha, dá pra brincar, por exemplo, você falou em viagem, eu pensei, até se colocar uma blusa por cima, a gente finge que é só uma calça embaixo, joga um casaco também, né? São várias possibilidades. Vou colocar um cinto largo aí também, em cima dessa fitinha, que regula, que isso é fantástico, das pessoas, cada um é corpo, né? E aí você poder regular pro seu corpo é fantástico isso. Então aproveita essa oportunidade, esse macacão é da família Annelis, uma estampa que tem um fundo azulado com folhas, né? De um jeito bem discreto. Gostou do macacão? Nós também. E a gente segue comentando essa moda linda e democrática que só Zinzani faz. Adriana, você como atriz, mais do que ninguém sabe da importância que o figurino tem pra a composição da personagem, né? Pode mudar tudo. Assim, a gente vai criando, mas na hora que a gente se veste, coloca o figurino e a gente se vê, a gente fala, ok, tá aqui, tá comigo, agora eu tenho mais confiança de fazer esse trabalho. Porque é tão gostoso, né? É tão gostoso brincar disso. Brincar, é quase brincar de boneca também aqui. Olha isso, falando em boneca. E a Malha tá com esse vestido, que é um vestido midi de malha, super gostoso. Ele tem um detalhe de um canelado no busto e também nas laterais. Pra mim, esse vestido cinza, ele é quase como uma tela em branco pra gente poder compor. E aí você consegue. Uma mulher clássica pode usar, uma pessoa mais despojada também pode brincar. Ele te dá esse leque de opções e é muito legal quando a gente tem uma roupa que traz tantas possibilidades, né? Versatilidade. Aqui você pode colocar sandália se tiver um dia mais quente. Dá pra colocar uma jaquetinha. Aquela outra jaquetinha, uma jaqueta que você tiver em casa. Vai ornar, vai ficar bonito. E você mudando os acessórios também, você muda o tipo, a proposta que você tá fazendo. Esse decote é lindíssimo. E mesmo com esse decote super bonito, a gente consegue usar tranquilamente um sutiã. Tem alça, não tem problema. Ele tem esse espaço, né? Essa alça um pouco mais larga. Isso tudo é muito bacana e isso tudo é pensado. Esse vestido me representa muito. A mim também. É um conforto, né? É um conforto. É um conforto, a beleza é lindo. Esse é o vestido midi marmorizado, super bonito. Do tamanho PP até o tamanho GG, tá? E a gente segue no nosso desfile, nós daqui, nessa casa linda, com essa vista deslumbrante do Rio de Janeiro e vocês de casa acompanhando as novidades, os lançamentos da nossa querida Zinzane. E o inverno tem dessas coisas. Daqui a pouco começa um ventinho, a tarde vai chegando, vai esfriando. Vocês sabiam que essa bolsa é uma parca? Que esta parca vira uma bolsa? Não, é inacreditável. Pega, pode abrir e vai. Pode abrir, pode abrir. Fica à vontade. É linda. Essa é uma parca que tem uma proposta de te deixar mais quentinha. É uma peça linda, que é a cara dos dias mais frios e ela se transforma em uma bolsa. Se a gente pegar aqui na parte de trás da parca, tem um bolso. A gente coloca toda a parca pra dentro nesse bolso. Então, é uma proposta também um pouco mais utilitária, né? Ela tem esses botões num tom onyx, são mais escuros, eles ficam mais distretos, com esse rolotê na cintura pra você fazer o ajuste. E cá entre nós, quem já saiu de casa com um tempo com sol e de repente esfriou? Ou tava lá frio e de repente ficou quente? Então, olha, a bolsa vai virar parca, a parca vira bolsa. Não é incrível? E eu acho que esse aqui é o tecido que eles falam que é quebra-vento. Ele é bem levinho. Que você pode colocar quando tá assim, fresquinho, e ele é leve, é confortável e não passa esse frio. Exatamente. Eu amei isso aqui, eu amei. Olha, peça super coringa e uma ótima dica de presente. E aí a gente montou o look com esse macacão, que ele é todo de malha, que tem essa padronagem mais marmorizada. E esse tipo de roupa que a gente fala de confi, que é uma proposta de roupa confortável, ela surgiu muito em 2020, quando começou a pandemia, e ela ficou. Ninguém mais quer se sentir apertado. Não, a gente não vai mais voltar atrás. Não, não. Se a gente ganhou essa liberdade. Ele é lindo, olha como ele é lindo. Não precisa ser apertado e... Olha que fofo. Não, realmente é super gostoso. É uma peça que, além de confortável, ela é bonita e também traz outras possibilidades, né? Até mesmo se você quiser usar uma blusa por dentro, uma blusinha de manga, fica bacana. Justinha, apertadinha. Com uma sequinha, com uma golinha, todo em algodão, com alças mais largas, que permitem o uso do sutiã. São peças lindas pra você compor e dar aquele up no seu guarda-ruba. E esse macacão tá com preço super especial. Ele sai por apenas 3 de 59,99. Eu sempre falo pra vocês que aqui na Zinzane, uma estampa, ela dá filhote. Aqui a gente tá com parte da família Fanny. A Amália tá usando esse vestido que ele é lindo. No meu caso do macacão, a estampa é barrada, tem a proposta do animal print. No caso do vestido, o animal print, estilizado, ele ficou mais na manga. Super bonito, né? Uma manguinha mais solta, bem confortável. Um vestido que te permite poder fazer a regulagem nas costas. Olha como ele é lindo. Aqui a gente tem o elástico na cintura, pra fazer o ajuste em cada uma de nós. Com essa ponteira também, com o detalhe em resina. E no mais, é uma estampa exclusiva. Isso é que é legal, né? Sabe o que eu gosto muito nesse modelo? Desculpa te interromper. Por favor. Esse decote que a gente chama de cash care, ou de trespassado. Eu acho que isso favorece tanto o colo da mulher. Eu acho lindíssimo. Busco muito nas minhas peças. Ele dá uma alongada no pescoço. Até pra quem tem muito busto também, eu acho que é o tipo de decote ideal. E pode usar sutiã. Então, mais uma opção, mais uma estampa linda, a Fanny. E eu também estou aqui com o meu macacão, que também, olha, vale fazer esse investimento. Você sabe que tem gente, Adriana, quando gosta da estampa, assim como essa, tem gente que leva e fala assim, mas são quantas peças? Eu quero todas. Eu quero a calça, a bermuda, sai, o vestido. E a Bárbara veio com uma proposta que eu gosto muito, que é a inclusão de uma terceira peça. A terceira peça pode ser um casaco, pode ser um sobreposto, como também um kimono, como ela está nessa produção, né? Eu acho que tudo fica mais sofisticado. O look, ele engrandece. Sem dúvida. E agora eu estava pensando, quando ela parou aqui, esse kimono, claro, a gente pode usar também, se não for uma pantalona, você pode colocar um shortinho. Para uma pessoa mais jovem, fiquei imaginando assim, que essa pegada do kimono dá para fazer um charme lindo. Lindo, lindo. E esse é um kimono com essa mesma estampa do meu macacão, que é a estampa fanilha, lindo. Ele tem uns punhos com elástico que dão esse efeito de uma manga um pouquinho mais bufante. A manga, ela tem essa proposta de um animal print estilizado, dá para usar o kimono fechado. Segui a dica que a Adriana deu também, que ficou linda. E a gente compôs com uma calça pantalona, que é aquela calça bem solta, bem confortável. Ficou um conjunto super chique, uma proposta diferente também. Dá para colocar esse kimono em cima do seu. Inclusive, Bárbara, estou ficando com frio. Boa ideia. Pegando a roupinha da modelo amiga. Maravilhoso. A Zinzane sempre surpreende a gente com padronagens, com estampas diferenciadas, com modelagens que vestem muito bem. A ideia aqui é de ter uma moda democrática do tamanho PP ao GG. Próximo look chegando, a malha para a gente. E a malha veio com esse macacão preto lindo. Aqui na Zinzane a gente tem vários macacões. Eu sou super fã. E o preto não tem jeito. Não tem jeito. É sempre chique, né? Qual mulher não gosta de um preto? E esse ainda tem bolsos. Ele realmente é muito confortável. Esse macacão é de uma viscose com poliamida, mas tem uma textura super gostosa. Ele é super leve. O decote na parte da frente ele é mais retinho, com as alças que te permitem o uso do sutiã. Bolsos frontais. E na parte de trás ele tem um zíper invisível. Então é uma peça que é super discreta. A gente colocou com uma segunda pele por baixo. Fique à vontade para criar novas possibilidades também na sua casa. Porque é sempre muito bom quando a gente tem uma peça que se transforma em diversos lutos. Coringa. Dá para colocar sem. Dá para colocar um casaco. Dá para colocar aquele kimono. Um kimono por cima fica lindo. Jogar um pouco de estampa. Porque o preto é básico, né? A mulher gosta de um pretinho assim. Veste bem. Olha, eu amei esse macacão. Vocês notaram que ele tem o lastex nas costas? Então além do zíper invisível, também tem essa faixa, né? Essa barra elástica que traz aquele conforto. Esse macacão é aquela peça super coringa que vai fazer muito sucesso e que você vai usar bastante. Vai falar assim, hum, foi uma ótima compra. Sabe, Dri, quando a gente compra uma roupa e fala assim, nossa, foi um bom investimento. São coringas, né? E você pode usar de dia, depende do acessório, do que você coloca ou não por cima. Ou mudando o sapato, você sai de manhã para trabalhar, muda o sapato e sai à noite. Chegamos no final do nosso desfile e agora é aquela hora que as minhas convidadas precisam eleger o look favorito. Ou, 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 ou. Impossível. Ih, não, mas por quê? Seria um quanto? Não, porque eu já bolei aqui, como é que eu vou usar os dois looks juntos? Ok. Deixa eu tentar. Já tá bolado você ou você do contra? Aquele vestido cinza com decote em V, canelado aqui do lado, em algodão, belíssimo. Só que ele precisa da parca, que vira bolsa da bolsa, que vira parca. Entendi. Eles ficaram juntos perfeitamente, no meu armário. Olha, eu também acho que eles precisam caminhar juntos. É isso. Gostei da dica, gostei da ideia, quero te agradecer. Eu que agradeço. Foi uma delícia. Pegar essa brisa com você, nessa casa maravilhosa do nosso programa da Zinzane. Volte mais vezes, tá? Foi um prazer e parabéns, Zinzane. As peças estão lindas. E, ó, você não sai daí porque tem mais novidades chegando. Aqui está a doutora Andréia Scherer, que vai falar sobre medicina ortomolecular. E ela também é ginecologista endócrina. Tudo bem? Bem-vinda. Tudo. Obrigada, obrigado pelo convite. O tema é importantíssimo na vida da mulherada, né, emagrecer. E como que a gente consegue, às vezes, usando o anticoncepcional de uma vida inteira, né, e como que a medicina ortomolecular aí ajuda nesses casos. Por que será que tem relação? Pois é, porque a medicina ortomolecular, ela enxerga o paciente de uma forma integral, né? Sim, sim. Isso é muito importante. Sim, total. Quando a gente pensa em emagrecimento, já que é o assunto de hoje, a gente vê tantas pessoas fazendo grupos e seguindo dietas aleatórias, né, com informações aleatórias também. E a gente tem que entender que o nosso organismo é individual. Somos pessoas únicas, então, em hábitos, em histórico de saúde, nosso metabolismo como um todo. E a medicina ortomolecular olha e trata dessa forma. Ela vira o paciente do avesso, da melhor maneira possível. E falando um pouco sobre essa questão do uso do anticoncepcional, que muitas mulheres seguem uma vida durante 20, 30 anos, né, tomando esse tipo de hormônio, isso de fato atrapalha no processo de emagrecimento? Sim, emagrecer para muitas mulheres sempre chega uma hora que estagna, né? Por que não consigo mais? E a gente tem que fazer esse recordatório, entendeu? O que ela toma. Então, o anticoncepcional muitas vezes influencia de forma importante, porque ele dificulta a atuação de alguns hormônios que ajudam no emagrecimento. Hormônios que a gente fala que são, utilizam a gordura, ou seja, como substrato energético, como fonte de energia. Então, se a gente toma o anticoncepcional e dificulta, por exemplo, uma testosterona da forma livre, dificulta mesmo. Então, tem que fazer esse recordatório, entender o que ela toma, os hábitos e tudo mais, e o porquê que não está seguindo no emagrecimento, ou porquê não consegue emagrecer uma vida inteira, né? Porque às vezes o paciente, ele acaba esquecendo também do seu próprio passado, né? Sim, sim. Até com questões simples, mas eu não comi nada. E quando vai apostando pela memória, não, realmente. Teve um chocolate no meio do caminho, teve uma fatia de pizza, teve um refrigerante. Eu acho que o grande ponto, talvez, não sejam coisas óbvias. Talvez eu possa dar uma dica rápida sobre como tentar emagrecer, rever tudo aquilo que a gente toma de uma vida, essa história de que eu como todo dia a mesma coisa, não dá, porque a gente precisa sempre estar estimulando de forma diferente, né? O uso de anticoncepcional a vida inteira, o seu organismo, ele já entendeu, tem um prejuízo hormonal aí. E eu acho que o principal, fazer jejum o tempo todo, pular a refeição, contar a caloria, não é a quantidade, sim a qualidade do que a gente ingere, e aí vamos definir emagrecer, né? O principal segredo, que eu vou dizer para finalizar, não é a quantidade de peso que você perde inicialmente, e sim mantê-lo, né? Então, é entender que a mudança de hábito é importante. Então, olha, boa sorte, obrigada. Obrigada a vocês. Por essa breve entrevista, esse assunto, ele é vasto, mas que a gente tenha plantado uma sementinha em quem está em casa. Obrigada, obrigada a vocês. Olá, aqui Botini, e atenção porque a Zinzane tem mais uma novidade para você. Chegou o Cash Z, o Cash Back da Zinzane. É um programa de relacionamento que traz parte do seu dinheiro de volta. Comprou, ganhou. É isso mesmo, parte do dinheiro gasto volta para você comprar mais e mais peças e aproveitar esta nova coleção que está incrível. Eu quero, Botini. Então, não perca tempo. Aproveite mais esta novidade da Zinzane e faça parte do time das apaixonadas pelas Zinzane. Chegou a hora do nosso quadro Essenciais em Zinzane. São aquelas peças necessárias, básicas e que deixam o seu guarda-roupa muito mais inteligente. Eu quero te apresentar essa blusa Cláudia Canelada, que é best-seller, que está presente em todas as coleções, mas que a gente muda sempre os tons. Eu tenho a preta, esse verde militar e mais uma cor off-white, que daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Essa blusa é feita de malha de viscose toda canelada, o que deixa a peça mais bonita, mais elegante. Esse decote em V e esse detalhe desse viés centralizado. As mangas são soltinhas, 3 quartos, muito confortáveis, que não apertam. E você pode usar tanto com uma peça em jeans, com uma peça estampada, com saia, com short, com calça. É para você usar o ano inteiro. E eu vou chamar a Amália para apresentar para a gente a roupa num corpo, né? Num corpo lindo como o dela. Olha só que bacana. Esse é o outro tom que eu falei para vocês, que é o off-white. Então, são sempre propostas neutras que vão combinar com as nossas peças estampadas. Se você, assim como a gente, não gosta daquela roupa que te aperta, que te impede dos movimentos, a blusa Cláudia Canelada, ela é uma peça essencial. Para compor o visual, pegamos também um item super necessário, que é uma calça jeans. Esse modelo é o skinny. O que é uma calça skinny? É aquela calça que vai mais sequinha na perna, que inclusive, para os dias mais frios, ela é ótima para a gente usar com bota de cano longo, de cano médio. Tem uma cintura muito acomodada, muito confortável. E eu desafio a você de casa a encontrar uma calça jeans mais confortável do que as peças da Zinzane. Para mim, não tem jeans melhor, que veste bem o nosso corpo, que tem uma maciez, porque tem elastano. E essa tem um tomzinho mais acinzentado, como a proposta Destroyer, que tem uma lavagem super especial. Para finalizar, para não ficar totalmente básica essa combinação, a gente colocou um mix de colares. Eu vou te mostrar aqui. São dois colares. Parece que são três, mas são dois. Vou começar com esse fio longo, que tem esses detalhes, essas bolinhas que parecem confetes, todo no metal dourado e que tem esse brilho, que tem esse cristal. Então, esse é um fio longo. Agora, o segundo colar, ele é duplo. A gente tem essa peça mais justinha no pescoço, lembrando um choker, e tem esse fio um pouquinho maior. Aqui a gente também tem os confetes, com os detalhes em cristal. E no fio mais longo, são essas bolinhas que são super bonitas e delicadas. Super especial. Você viu como a gente consegue, com um acessório certo, transformar peças básicas num look ainda mais sofisticado? Esses são os essenciais em Zane que a gente precisa ter no nosso guarda-roupa. Você quer mais? Chegou a vez de te apresentar a blusa Ampla Base que eu tenho no meu guarda-roupa e que todo mundo, gente, precisa ter. Porque faz a maior diferença. Quando você coloca uma calça, um short e fala assim, qual é a blusa que eu vou vestir? Tá faltando uma blusa. Eu acho que todo mundo já passou por esse momento. Essa daqui é uma peça que também faz parte da coleção permanente da Zinzane. E você que é apaixonada por Zinzane, provavelmente deve ter algumas cores no seu guarda-roupa. Esse tom é o verde. Ela tem um decote em V. E o que é bacana, o que deixa essa blusa mais diferente, é que ela tem essa manga bem amplinha. Não tem aquela manga marcada. Então ela fica mais ou menos na altura do cotovelo. Às vezes você quer uma peça até para descobrir um pouco mais, se sente de repente um pouco mais quentinha. Essa é a peça ideal, em diversas cores. Além da verde, a gente também tem rosa, off-white, preta, azul e mostarda. Dá para fazer um arco-íris e colecionar todas. Para compor, é claro que a gente investiu num bom jeans. Os jeans da Zinzane ficam bem posicionados na cintura. Então eles modelam o corpo, tem o conforto do elastano e tem um diferencial também no comprimento das pernas. Porque é uma barra assimétrica, levemente desfiada. Então a calça fica sempre com uma proposta mais moderna, uma proposta mais descontraída. E esse tom de jeans é um tom muito clássico, né? É um jeans mais escuro, que funciona muito bem também para os dias mais frios. A gente montou esse look da Bárbara com esse colar, que vai ser o maior sucesso aí no seu dia a dia. É aquele brilho que faltava, aquele douradinho para deixar o seu look ainda mais bonito. Ele é feito por dois fios dourados, que dão a impressão de serem duas peças separadas. Mas é um colar só. No primeiro nível, a gente tem esses detalhes do cristal. Eles ficam mais soltinhos, mais pendurados. E o colar, ele é levemente articulado. E o fio maior são esses elos um pouco mais espaçados também. E você pode usar por dentro da roupa, aparecendo só um pouco. Enfim, é super bacana. O nosso quadro Essenciais Zinzane, ele sempre traz aquelas peças que são necessárias e que deixam o seu guarda-roupa mais funcional, mais prático, um guarda-roupa mais inteligente. Fiquem ligados, porque daqui a pouquinho tem mais dicas para vocês. Oi, pessoal. Mari Richa por aqui. E no meio desse cenário todo azul, é claro que a escolha do tema do Dicas da Mari de hoje vai ser jeans. A coleção de jeans da Zinzane não abre mão de três atributos muito importantes. Qualidade, modelagem e conforto. E o mais bacana é que a gente atende os variados estilos, desde uma mulher mais básica a uma mulher mais moderna. Essa calça que eu estou usando, por exemplo, tem esse visual super novo. Ele mistura essa técnica de patchwork com essa lavagem de denim médio e a modelagem wide leg. Então, o mais bacana nesse look é você deixar o protagonismo para a calça. Então, eu optei por um top neutro e uma camisa para a gente cobrir um pouquinho o braço nesses dias mais frios. E para quem gosta de um jeans mais básico, é claro que a gente também tem essa opção linda, que é uma calça pantalona. Vocês percebem que a lavagem é um pouquinho mais escura. E o mais bacana é que a gente fez essa jaqueta, que tem um tamanho de manga clássico, só que é uma modelagem um pouquinho mais cropped. E ela é na mesma lavagem da calça. Então, fica lindo esse conjunto, como a gente está colocando aqui. Mas é claro que essa jaqueta é aquela jaqueta mega versátil no armário, que você vai conseguir colocar por cima de vestido, com outra parte de baixo. Esse acabamento a fio é muito moderno. Então, vocês estão vendo peças que tinham tudo para ser muito clássicas ou muito básicas, mas elas estão sempre atualizadas, seja no acabamento, seja na lavagem. É certeiro o look jeans no seu armário. E para quem quiser impactar e sair do óbvio com jeans, Bárbara, vem aqui. Olha esse look, gente. Quanta informação bacana de moda. A gente começa pela calça, que mistura duas lavagens de jeans, uma mais escura na lateral e uma mais clara na frente. Então, é aquele truque para afinar realmente. A gente tem também esse acabamento todo a fio e desfiado. E vocês percebem que a cintura baixa está voltando, né? Então, aqui a gente tem um aspecto de cintura baixa, mas aqui em cima a calça sobe com esse aspecto de corset. Então, assim, é muito bacana. É uma calça, assim, para você realmente impactar em uma modelagem pantalona. Então, ela alonga. E a gente combinou com esse top jeans, que tem lastex nas costas. Então, apesar dele ser mais justinho, você não vai perder o conforto. E ele tem esse decote reto, essas alças largas que permitem usar sutiã. Então, assim, é aquele total look jeans muito moderno, para você, inclusive, ir para uma festa. Essa coleção jeans está incrível, né, gente? Então, fiquem ligados aqui para mais novidades no Dicas da Mari. Renata, mas quanta novidade, hein? É verdade, Cirão. Eu acho que falta tempo de programa para a gente poder mostrar tudo para o pessoal de casa. Mas não tem problema. Se você quiser ver o programa outras vezes, é só ir até o canal Zinzane Oficial no YouTube. E mais uma dica para vocês. Siga também a Zinzane no Instagram. A gente espera vocês no nosso próximo encontro. Tchau, beijos e abraços. Beijo. Tchau, beijos e abraços.